Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje temos um conto de Natal, que é este, o Natal das Renas. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou então inscrevam-se. Vamos então à nossa história? O Natal na Casa das Renas é um pouco diferente do nosso. Eu disse só um pouco, porque a Dona Renilda é muito caprichosa e não abre mão das tradições natalinas. O pinheiro de Natal é enfeitado com muitos laços e bolas coloridas. E isso ocorre na presença de toda a família. As crianças adoram e participam com sugestões, que Dona Renilda acata com muito prazer. No alto da árvore é colocada uma linda estrela, representando a Estrela de Belém. Na porta de entrada, uma grande guirlanda, enfeitada com ramos de pinheiro e várias fitas, anunciam que o Natal está chegando. Embaixo do pinheiro é montado um lindo presépio, com o estábulo onde nasceu Jesus, a manjedoura ao lado de José e Maria. Em volta, as crianças colocam animais e os pastores com suas ovelhas. A família é composta por Dona Renilda, o seu esposo, Sr. Donder, e três lindas crianças. São os filhinhos Renilton, Renira e Renoldo. No dia 24 de dezembro, o chefe da família passa o dia se preparando, pois ele é um dos escolhidos e tem o privilégio de puxar, junto com outras sete renas, o trenó do Papai Noel. Esse fato é motivo de orgulho para toda a família, afinal, são somente oito renas escolhidas para esta maravilhosa tarefa. É nessa parte que o Natal da família é um pouco diferente do nosso. A ceia de Natal. Todos esperam para ceiar junto com o Sr. Donder. Este só chega na manhã do dia 25 de dezembro e muito cansado. As crianças ansiosas estão na porta, prontas para receber com muitos beijos e abraços o seu papai, que chega com presentes para toda a família. Depois de colocar o Menino Jesus na manjedoura, chega a hora da ceia de Natal. Na verdade, não é uma ceia, e sim um delicioso café da manhã. Dona Renilda prepara os mais deliciosos docinhos que se possa imaginar, como panetone, vários bolos e bolachinhas de Natal. Tudo isso acompanhado de um delicioso chocolate quente. E sabem de uma coisa? Ninguém sente falta da ceia de Natal. E o peru agradece por mais um ano de vida. E este foi o nosso conto de Natal. O Natal das Renas. Gostaram? Deixe seu like. Ou então, inscrevam-se. Contando Histórias com Alessandra também está no Instagram. Lá vocês podem conhecer a Ale, onde mostra tudo, tudo, tudo que acontece no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima história. Tchau, tchau!